Música Ei, carnaval chegando, 6 horas, notícias de volta, 6h34, muito obrigado pelo carinho, pela audiência Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá mandando mensagem no nosso WhatsApp Inclusive tão comentando aqui sobre Novo Ayrão, né? O pessoal tá falando aqui, ó Márcio, é isso mesmo, esquenta a chapa aí em Novo Ayrão Porque corrupção tem que ser combatida, atenção Ministério Público, o pessoal tá fazendo a cobrança também aqui, ó O pessoal tá cobrando, tem que prender esses políticos corruptos Olha só, quantos comentários aqui lá de Novo Ayrão E a gente vai continuar acompanhando Se você tem aí alguma irregularidade, sabe de alguma irregularidade no seu município Quer enviar aqui pra nossa equipe de produção, manda pro nosso WhatsApp 993276649 Porque a gente vai checar todas as informações, vai em loco Vai visitar o município em loco e ver como é que tá a administração aí E aí, se for o caso, a gente aciona as autoridades, aciona o Ministério Público, aciona os órgãos competentes Pra fazer uma fiscalização Porque alguém tem que fazer alguma coisa Acabar com essa coisa de corrupção ser uma coisa frequente nos municípios do interior do estado Tá um absurdo isso, porque o prefeito acha que é o dono do município Ele recebe dinheiro pra ele, e não é assim Ele ganha um salário pra executar o serviço que tem que ser feito junto à população Acabar com essa brincadeira, acabar com essa farra com dinheiro público no interior do estado Tá pensando que a gente não tá de olho, ó É aqui, pão É aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos na 1 aqui, ó É aqui, ó A gente tá de olho E vamos continuar acompanhando essas situações de irregularidade Cobrando do Ministério Público Tão mandando até áudio aqui, minha diretora Tão mandando áudio aqui Daqui a pouco eu ouço, tá? Daqui a pouco eu ouço Mas é isso mesmo Esse é o trabalho da imprensa séria Com você, população Que a gente possa nos dar as mãos E combater esse tipo de crime que é inaceitável Em qualquer lugar do mundo Vamos falar de coisa boa agora? Falei agora há pouco que a FUNAT Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade Está abrindo um calendário de atividades São cursos e oficinas de extensão Que pretende aí beneficiar quase 3 mil pessoas Olha só que maravilha Me traz aqui a reportagem do Luiz na tela Começam semana que vem as inscrições Para a Fundação Universidade Aberta do Idoso O FUNAT Serão mais de 3 mil vagas Ofertadas aí para cursos e oficinas de extensão Só neste primeiro semestre de 2020 E vale ressaltar que tudo é gratuito E as atividades são destinadas a pessoas Com mais de 50 anos de idade Para fazer a inscrição é muito fácil Você deve procurar a sede do Senat Aqui no bairro do Santo Antônio Ou o centro de convivência espaceiros Tanto o de convivência da família Localizado na Cidade Nova Quanto também o da Aparecida Que é o centro de convivência do idoso No ato da inscrição Que acontece nos dias 12 e 13 de fevereiro A pessoa interessada deve levar A Xerox de RG, CPF e também o comprovante de residência Além de duas fotos 3x4 Essas oportunidades são aí abertas a este público E os interessados não devem perder Sabe por quê? Porque dia 9 de março estão previstas aí O início das aulas Eu volto com você ao estúdio Obrigado Luiz pelas informações Olha só E você que participou aí do SISU A Bárbara Mitoso vai trazer as novidades Que ficou aí Para quem ficou na lista de espera E vamos conversar com ela agora Bárbara Mitoso Quais são os detalhes? Quais são as informações? Tem muita gente na expectativa, Bárbara? Exatamente Muita gente na expectativa, Márcio Porque a lista de espera do SISU Para os aprovados Dessa seleção de 2020 Estava prevista para o dia 7 de fevereiro Só que ela foi transferida para hoje Então hoje finalmente vai ser divulgada essa lista Com o nome dessas pessoas Que foram aprovadas nas instituições É só acessar o site SISU.mec.gov.br Verificar lá se seu nome está No meio desses aprovados E se estiver tem que ficar ligado Porque o calendário de matrícula e de convocação É próprio de cada instituição Então tem que olhar direitinho De forma bem rapidinha Verificar se essa instituição Já está no período de matrícula Para poder não perder sua vaga Então essas aí são as informações Para quem fez o SISU Estava aí na expectativa De ser aprovado nessa lista de espera Volto com você Obrigado, Bárbara Já já a gente volta a conversar Agora 6h39 Olha, em setembro do ano passado O Ministério da Economia Divulgou que a carteira de trabalho E previdência social Vão passar para a plataforma digital Que é para esquecer o papel E parece Que Entra em vigor Entra em vigor agora Não é isso mesmo? Samara Maciel explica Como vai funcionar Na hora de assinar a carteira Aqui na tela do 6h Olá, bom dia Muito bom dia para você Que está acompanhando o 6h Notícias Positivo No Cine Amazonas Começa a entrar em vigor Hoje, segunda-feira 10 de fevereiro de 2020 Isso vai ser um ponto positivo Tanto para o trabalhador Quanto para o empregador Por exemplo Eu, Samara Se for contratada hoje Com uma nova empresa Eu não preciso levar A carteira de trabalho Basta informar o meu CPF Para a empresa Para a nova empresa Que eu vou prestar esse serviço Que eu vou estar trabalhando E eles já vão ter Todos os dados Que tem na carteira física Ou seja É tudo muito automático E olha O trabalhador Ele vai poder fazer Todo o acompanhamento Por meio de um aplicativo Ou por meio de um site O trabalhador Vai poder fazer O acompanhamento Por meio de um aplicativo Ou por meio do site EmpregaBrasil.mte.gov.br Quando ele entrar nesse site Ele tem que digitar CTPS digital Para fazer o cadastro É muito simples É se necessário Informar somente O nome completo CPF Data de nascimento Nome completo da mãe Telefone, celular E-mail E também o estado de nascimento A carteira de trabalho digital E previdência social Eles não tem custo nenhum Nem para o empregador E nem para o trabalhador É tudo muito simples Muito rápido E também depois que você faz o cadastro Tem um período de aproximadamente 48 horas Para você conseguir acessar E ver todas as informações Atualizadas E até mesmo Inserir novas informações Na carteira digital Ou previdência social E um ponto muito importante De tudo isso É claro que é a preservação Do meio ambiente Não é mesmo? Volto com você Obrigado Samara É a modernidade chegando aí Até a população Trabalhador brasileiro E aí antigamente Eu lembro que Quando você ia atrás De um emprego Você levava aí uma pastinha Com vários documentos Carteira de identidade Cópia da carteira de identidade Comprovando de residência Vários documentos Currículo Diploma Hoje É tudo na tela do celular E isso é bacana Isso é bacana Porque como a Samara bem disse Você ajuda a preservar o meio ambiente Porque papel Depois se desfaz Você perde E aí de forma digital não Você guarda na nuvem Deixa lá tudo direitinho Bacana Maravilha Fica atento Porque a partir de hoje Não tem custo nenhum A partir de hoje Já começa aí Essa Esse processo aí Tá bom? Seis e cinco Seis e quarenta e dois Seis e quarenta e dois Vamos direto para Manacapuru Porque A Casa Esperança Está arrecadando doações Para mobiliar A sede Na cidade E pede sua ajuda Para colaborar No projeto Com crianças e adolescentes Lá no município Quem traz os detalhes Para a gente Para a gente Uma reportagem É o Marcelo Bezerra Aqui na tela E 11 meses Em situação de risco Pessoal ou social Encaminhado pela justiça Sabemos que elas Foram crianças Que foram tiradas De situação de risco E de vulnerabilidade Desta maneira Nós trabalhamos Para quê? Para que esse convívio Entre elas Seja um convívio coletivo A meta É que os acolhidos No abrigo Tenham segurança Qualidade de vida E principalmente amor Além de acesso A convivência familiar E comunitária Saudável Tudo longe De riscos Emocionais E físicos Trabalho com crianças É um trabalho Extremamente sério Exige muita dedicação Eu digo que cada um deles São igualmente meus filhos Porque Para a gente encarar Uma situação dessa De a gente vir E cuidar deles A gente tem que pôr na mente Da gente Primeiro Igualmente Ser o filho da gente Ser cuidador É importante Porque cada criança Precisa de cuidado Natural de Almerino Pará Ela acumula Mais de 10 anos De trabalho social Em Manacapuru E diz que o objetivo Aqui É assegurar Crianças Adolescentes E famílias O pleno exercício De direitos fundamentais Hoje nós garantimos Através das parcerias A equipe multidisciplinar Onde nós temos O psicólogo A assistente social Eu sou pedagoga Que faço um trabalho Também de coordenação Da casa A inauguração Do prédio Da instituição Será uma espécie De chá de casa nova Solidário A Casa Esperança Vai fazer venda De café da manhã No dia 16 de fevereiro A partir das 8 horas Da manhã Para arrecadar fundos Que ajudem Na compra da mobília Tenham uma qualidade de vida Ainda melhor 6h45 Agora a gente vai Para Presidente Figueiredo Onde nesse fim de semana O município ganhou Mais uma escola De tempo integral Para mais de 950 alunos Isso aconteceu Durante a solenidade Do governador Que anunciou Inclusive Que o estado Vai retomar A distribuição De fardamento E material escolar Para o ano De 2020 Quem traz os detalhes É o Jackson Sal à terra O governador Wilson Lima Entregou a 4ª escola De tempo integral No interior Desta vez Em Presidente Figueiredo A escola tem capacidade Para atender Cerca de 960 alunos Dos ensinos Fundamental e médio Uma unidade Com infraestrutura Melhor do que qualquer Unidade da rede Particular Que a gente tem No estado do Amazonas Aqui a gente tem Piscina semiolímpica Campo de futebol Quadra Biblioteca Laboratório de informática Vitória é cadeirante E espera ansiosa Pelo início das aulas Na escola nova Eu sabia dessa escola Sempre quis estudar aqui Entendeu Aí Eu estou aqui Vou começar já E estou tão feliz Ansiosa E Muito feliz Não tem como explicar A estrutura física Imobiliária Custou cerca de 21 milhões Aos cofres públicos Maravilha Agora A gente espera Que a administração Municipal Faça a sua parte O governo está fazendo A dele O governo está fazendo A dele Agora A municipal Precisa fazer A parte dele Que é administrar Bem Um bem Administrar bem Essas escolas Administrar bem A educação E a gente Continua acompanhando Porque aqui a gente Dá César Ao que é de César Se o governo está fazendo A gente mostra Se o município está fazendo A gente mostra Agora se não tiver fazendo Camarada A gente vai puxar a orelha Como já puxamos Várias vezes Do gestor lá De Presidente Figueiredo Da Prefeitura De Presidente Figueiredo Que não vem fazendo Papel de casa Não vem fazendo Então a gente Continua acompanhando Espero que Essa estrutura aí Seja bem administrada Bem administrada Lá no município De Presidente Figueiredo Bom A gente vai fazer Um rápido intervalo Minha diretora É isso? Então a gente faz Um rápido intervalo Agora 6h47 Continua participando Comigo 993276649 993276649 É o telefone Para você enviar foto Manda foto aí Está tomando um café Está chegando o plantão Está indo para o plantão Manda uma foto Que a gente vai mostrar Logo depois Que a gente voltar do blog Tá bom? É rapidinho Eu vou e volto Num piscar de olhos Não sai daí Eu volto já Música 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 Legenda Adriana Zanotto